A regra no Brasil é a legalidade ou a ilegalidade? Ilegalidade. Mas qual que é a sua opinião? Mas quem vai perder esse cara? Entra no seu discurso também com relação a polícia militar, por exemplo? Como? Não entendi o que você disse. O que você tá falando também com relação a você servir, estuprar seu filho, castração de criança e não sei o que lá, tem um poder também que colabora, que é a polícia militar. Qual que é a sua opinião sobre a polícia militar? Eu vou lhe contar uma história. Quem que prende o pipoqueiro? Você disse que era pra eu contar aqui que resume a natureza feminina e pior do que esposa é de mãe, não é isso? O cara que quebrou a boca da mãe. Esse é de polícia militar. Conferida com polícia militar. Acho que é o programa, mas o cara que fica até o fim aqui é de rocha. O cara que vai ficar até uma hora da manhã. Bora. Teve uma vez que eu recebi um chamado de danos em residência. Eu sou perito criminal, meu serviço é fazer local de crime. Geralmente danos em residência é o corno, né? O corno, a corna, quebra normalmente o que ele botou, né? Você perguntar pra sua esposa, pra qualquer mulher, homem mais ainda, né? Você prefere que aquele colchão seu de 7 mil reais seja queimado ou vá pra amante? Aquela sua televisão maravilhosa seja destruída ou vá pra amante? O que a maioria das mulheres vão responder? Explode essa porra. Exatamente. Como é que o russo chama de terra queimada, não é isso? Terra arrasada. Polícia militar, ele vai, ele destrói tudo, né? Ele vai, eu devolvo como... Mas vamos devolver como o índio entregou, não é isso? Pois é. Aí eu cheguei pra senhora e disse assim, é muito difícil eu encontrar esse lugar. Nem chega carro aí. A senhora pode me explicar exatamente o que aconteceu, pra eu saber o que eu posso precisar. Vai ter DNA, vai ter sangue. É incontroverso de quem é o DNA. Aí lá, meu filho me bateu. Eu digo assim, mas seu filho é vagabundo, é drogado, ele rouba a senhora. Acontece muito. Inclusive, é muito comum no meu trabalho, irmão simular a morte de irmão. Você tem irmão, Julio? Tenho. Seu irmão desse pau e roubasse seu pai e sua mãe, você ia dizer, se você chegasse pra seu irmão e dizia assim, eu matei aquele vagabundo, minha mãe. Ela ia dizer, vagabundo é você, ele era doente, né? Isso que ela vai lhe dizer ou não? Exatamente. O ideal é dizer, mãe, ele se matou, aqui a carta dizendo como ele te amava, não é isso? Não é muito melhor pra você dizer isso pra sua mãe? É verdade. O problema é que a feliz é que... Gênio. Gênio. Vai voltando. Você vai dizer pra sua mãe, matei o vagabundo? Não. Vai ser vagabundo é você, ele era doente. É, isso mesmo. Vai voltando. O filho que dá mais trabalho é o que a mãe mais gosta. Pois é. Não, mas é doente, ele era usuário, não é isso ou não? É isso mesmo. Pois é, sim. Mas é isso, mas se matar, não. Olha pra que mãe, como ele se despediu, eu amava você, não é isso ou não? Aí ela chorava e tal, acabou, né? É, exatamente. Mas voltando, voltando. Aí eu liguei, sim, a senhora, como é que tá esse negócio aí? Seu filho é vagabundo, seu filho é usuário? Não, ele é trabalhador, ele bota dinheiro dentro de casa. Mas o pai dele morreu, eu quis fazer um programa e ele quis me dar pau com o cara que eu botei dentro de casa. Eu digo, como é a história? Eu, como é? Mas a docente é minha, eu dou a que eu quiser. Eu, como é? Essa frase mesmo, você já sente que é o espírito da coisa, né? Isso ou não? Na hora que eu chego na casa lá, a mulher com a boca aberta, os dentes quebrados, a casa inteira quebrada e a mulher ainda queria que eu flagranteasse o cara. Ele se acortou ali na casa da avó, mãe dela, dizendo a avó, sem dizer minha mãe, né? Aí ela vai, a gente vai de viatura lá, depois de tirar foto e tal, registrou os danos. Talvez, se o cara dizia alguma informação, se fosse ajudar no trabalho, né? Eu digo, vem cá, aí saiu a véia, saiu a mãe dela. Eu sou mãe dessa mulher. É errado o filho espancar a mãe. Mas alguém tinha que dar uma lição nessa vagabunda. Eu digo, porra, quem tem mais autoridade de julgar essa situação? Eu ou a mãe da mulher? Hein? Aí eu digo, chame ele, diga o que você sabe com ele. Não, eu quero conversar com ele. Eu digo, que idade você tem? Ele tem 21 anos, tem 3 anos de carteira assinada. Eu digo, você sabe que se chegasse a PM aqui, ia ter essa conversa ou você ia ser flagranteado? E se você fosse flagranteado como o cara que quebrou a boca de sua mãe, o que é que eles iam fazer com essa sua boquinha na cadeia? Isso era capaz da boquinha dele já chegar quebrada lá na cadeia, não é isso ou não? Com certeza. Aí eu conversei com ele, você sabe que a história de Jesus começa e termina com a adoção, não é isso? Jesus, inclusive, ele chega e diz, agora essa mulher é sua mãe, esse homem é seu filho, né? Foi o que eu falei pra ele, eu digo, então beleza. Você quer ficar de boa? Você quer ficar beleza? Nunca mais pise na casa dessa mulher. Nunca mais dirije a palavra a sua mulher, agora sua mãe é essa velha, não é isso? A velha não respondeu ele? A avó não disse que ele tinha razão? Tá, a velha é a vó. A sua mãe é essa mulher, não é isso ou não? É. Não tá uma boa solução? Nessa situação, Júlio, você dava um... O cara disse, eu sustento a casa de minha mãe, quebrei só o que eu botei lá e eu falei pra ela, você pode dar onde você quiser, mas na cama do meu pai não, que eu também sou dono dessa casa. Ela veio com o pau, ele na hora de tomar o pau quebrou a boca da mãe, o outro cara em cima, dois contra um. Você ia apanhar do cara pra comer sua mãe na cama do seu pai ou você ia quebrar sua mãe? O que você fazia numa situação dessa, velho? Ele botava botão de... Eu não quebrava minha mãe, mas eu quebrava o cara, mas ela não... A sua mãe com pau, a primeira paulada que ele lhe desse, ele comia. Eu deixava minha mãe lá com o cara e... Na cama do seu pai, na casa que você bancou, a casa que você pagou. Eu quero que se foda a cama, eu quero que se foda o cara. Você deixava também. Eu não deixava mais onde eu botei na mãe, quebrar a cara da mãe e fodendo. Não, eu quebrava sua mãe com pau e ia te dar o pau lá, então você ia pagar. Tá, mas daí eu dou um jeito, pego um outro pau também, me defendo, mas se o cara quebrou a cara... Tomou, na hora que a mulher não aguentou, pegou na boca dela e quebrou. Ah, bom, aí outra coisa. Entendi, foi um golpe só. Ela veio com pau, ele segurou com as duas mãos. Eu ia me defender se a minha mãe ia me bater. Aí ele pegou na boca dela e quebrou a boca e o dente da frente. Mas é que deu a entender que o cara bateu na mãe de vingança, o cara ficou tão puxo. Não, ele segurou o pau e bateu, a mulher não aguentou e tomou na... Entendi, eu pensei que o cara tinha dado um pau literalmente de arrebentar a mulher. O cara bateu com um pau na cara da mãe? Um pau que a mãe ia dar nele, pô. O pau que ela estava segurando com o pau dela. Eu fiz uma defesa, eu faria isso daí. Ele tá certo. Quebrou a boca da mãe. Agora, se flagrante essa esse cara, ele ia perder emprego? Muito. E na cadeia os caras iam fazer o quê? Ixi! Não, mas eu quero saber o seguinte... Acabar a vida do cara, né? Ia ser mais um vagabundo, né? Foi mal... Desculpa, mas o que você falou... Sim, então o que você falou. O Estado é capitalista, é socialista. O Estado é altamente socialista. Ginofascista. Ginofascista, totalmente. Quem é o braço ostensivo do Estado? Quem é o braço ostensivo do Estado? O Estado... Existem vários tipos de Estado. Não tem lei feminista em Cuba, tem? Tem lei feminista na Coreia do Norte? Não. Tem o harem na Coreia do Norte, né? Mas qual é o braço ostensivo que sustenta o sistema? Tem a harem na Coreia do Norte, escrava sexual, né? E em Cuba tem só prostituição. Porrada e comércio de 5 dólares, não é isso? É. Tem vários tipos de Estado, nem todo. O Estado social, satânico. O Estado social, que a primeira experiência foi no México, um milhão de mortos, não é isso? Católicos. Com cristeiros, né? É isso, cristeiros. O filme é maravilhoso, Viva Cristo Rei. E a segunda experiência foi a República de Weimar, que a maioria das famílias da Alemanha tiveram experiência de prostituição de filhos e netos pra comer, não é isso? Pra comer. Isso é o Estado social. E esse Estado feminista, satânico, não é isso? Sim. Isso. Nem todo Estado... Será que o Estado lá no Afeganistão é feminista? Ixi. Tá na base de mil, dois mil dólares uma virgem lá, né? Isso eu acho que é um pouco menos feminista, não é isso ou não? Olha só. Com toda certeza. A charia é plenamente aplicada. Você acha que eles são muito feministas lá no Irã? Mas de quem tá o poder na mão tá de quem? Porque eles não cederam lá. Mas aqui quem que fez isso? Foram os homens. Geralmente a culpa é dos adultos, se não das crianças. A gente vive numa sociedade que a maioria dos homens são crianças mentais e a maioria das mulheres... Não é isso? É verdade ou não? A maioria dos homens hoje são mulheres mentais e a maioria das mulheres são crianças mentais, não é isso? Você vai comparar uma mulher dessa com uma mulher de 30, 40 anos atrás? Aproveitando... É mentira isso. É hedonismo total. É hedonismo total. Você já foi em Versalhes? Você já foi em Versalhes na França? Já foi em Versalhes, já. Quanto tempo durou aquilo ali? Qual a lição daquele lugar? Os caras construíram um lugar pra tirar a nobreza do lugar dela, de produzir e trabalhar e inclusive entregar a justiça no feudo pra fazer hedonismo. Não demorou uma geração, morreu todo mundo, não é isso? O rei ficou isolado lá dentro? O quê? O rei ficou isolado lá dentro, queria falar com ninguém? Não, a população, quando o nobre tá dentro do feudo, ele inclusive administra a justiça, administra o lugar, dizem, não, esse cara tem um trabalho, ele faz parte, inclusive tem uma identificação pessoal, não é isso? De honra. Sim. Quando o nobre é um cara que tá comendo lá enquanto você tá passando, o fome é seu inimigo, é pra morrer, não é isso? Tipo, Brasília? Só um comentário. Pois é, e agora, se nós somos, nós, os produtores, não vagabundos, somos os mais numerosos, mas os menos organizados nesse país, como é que a gente pode fazer uma oposição real não colaborando financeiramente com vagabundo? Como é que você colabora financeiramente com vagabundo? Desinvestindo. Pagando imposto voluntário, comprando Bitcoin, meu irmão, e fazendo autocustódia, não é comprando Bitcoin, deixando na corretora. Comprando Bitcoin, fazendo autocustódia. Se seu filho não honrar você, não recebe um centavo. Se sua esposa não honrar você, nem lhe matando, não leva um centavo, não é isso? É isso. E a liberdade que eu tinha te perguntado? Que liberdade? O atentado à liberdade do cara nesse caso, porque eles vão atentar contra a liberdade. De que cara? Do cara que quebrou a boca da mãe? Não, do cara que tá fazendo autocustódia do dinheiro. Pode ser através da Maria da Penha, por exemplo, pode ser através da pensão, pode ser através da prisão civil. Jesus disse que vocês serão perseguidos, presos e mortos em meu nome. Exato. Ele nunca disse roubados. Se você foi roubado, não vai ser em nome de Jesus. É porque se você tá me ouvindo agora, se você tá me ouvindo agora, você já não pode dizer que você foi culpado. Você já sabe que existe uma tecnologia, existe uma metodologia de você não ceder ao inimigo, não ceder a sua riqueza ao diabo. Nenhum de nós tem essas frases, inclusive no Poderoso Chefão. Se há algo certo na história da humanidade é que qualquer homem pode matar qualquer outro homem, não é isso? Qualquer um pode matar. Qual um de vocês pode me matar agora, não é isso? Inclusive é um crime afiançável. Você chega lá e amanhã você já tá na rua, não é? Eu não posso impedir que ninguém me mate. Inclusive eu não tenho o mínimo medo de morrer. Agora eu não quero ser roubado e ser comparto dessa desgraça, não é isso? É isso mesmo. Você quer financiar isso? Você quer que eles peguem toda a riqueza de seus avós, de seus bisavós, de seu trabalho? Isso aí eles não vão pegar meu. Mas o que mais você tá... Me matar eles podem. Mas você tá falando... Me prender eles podem, mas não vou tirar um centavo. Mas esse valor é maior que o Bitcoin, porque o valor... Não tem problema nenhum, eu vou fazer, inclusive ele ficar mais pobre. Se ele me prender, ele vai gastar mais riqueza comigo, eu tô vencendo. O que que é isso? O que você tá falando? Honra. Não é isso? Você tá falando de honra, você tá falando de valor moral. Existem sociedades, existem sociedades. Sem um valor moral, sem a honra, o Bitcoin não... É isso, mas é isso. Também não adianta ter um valor moral onde o valor moral não é premiado. A gente, com o Bitcoin, esse valor moral passou a ser premiado. O Bitcoin restaura a nobreza natural do mundo. As pessoas mais nobres são aquelas que hoje estão investindo nisso. E a baixa nobreza, que são os lanceiros, os arqueiros, essa galera, também vai adquirir Bitcoin por sangue. Eu acredito que dentro de cinco anos não vai ser possível comprar Bitcoin com moeda filuciária de bolivarianas. Vai ser com sangue. Ou sangue de vagina pelo nascimento imen, ou sangue de combate seu ou do seu inimigo. Agora, deixa eu falar um negócio sobre essa questão. Essa parte eu não entendi. Depois você dá um exemplo melhor. A nobreza vem através de quê? Do sangue. Tem a genealogia de Maria na Bíblia. Tem a genealogia de José na Bíblia. Jesus é um nobre. Ele veio cumprir a lei porque ele é o descendente da nobreza. Você tem duas gerações depois da descendência. E ele gostou da vida. Você já entrou numa igreja e viu INRI em cima do crucifixo? Sim, sim. O que significa aquilo? Não sei o que significa. Quando Jesus, quando deu a sentença de condenatória de Jesus, que ele nem quis se defender, não é isso? Ele nem quis se defender. Ele afirma que Jesus é o rei dos judeus. Jesus é coroado rei. Como é que ele é coroado? Pelo derramamento do próprio sangue, não é isso? A nobreza vem do sangue ou não? Sim, estou entendendo. O rei é filho do rei, não é isso? Ou não? Sim, estou entendendo. Só que pode ser sangue de guerra, de combate, de serviço de homem, ou pode ser sangue de vagina, serviço de mulher, não é isso? Que são as coisas mais valiosas do mundo, não é? Exato. Ou não? Mas como que você está chegando a essa conclusão da compra do Bitcoin? Você entende o conceito de comércio, de mercado descentralizado de apostas de morte? Entendo, perfeitamente. Isso vai mudar tudo ou não vai? Vai. Inclusive, hoje, o principal ativo é a popularidade, vai passar sem privacidade, não é isso, Júnior? Exato. Vai acabar com o debate político. O debate político com o Bitcoin não existe mais. Na hora que 0,5% dos produtores disseram não colaboram com essa desgraça, colapso, acabou. A culpa é dos homens, mas não é da maioria dos homens. A maioria das pessoas são irrelevantes, são merda, porra. A gente conversou aqui, Aristóteles e Platão demonstraram 400 anos antes de Jesus pisar na terra. A maioria dos homens são escravos pela própria natureza. São livres ou são escravos pela própria natureza? É isso. É merda, porra. A maioria das pessoas são poupadoras ou devedores líquidos? É, naturalmente, devedores. Os merda não é isso ou não? Por quê? Não tem controle, não tem controle do que faz. A maioria das pessoas, se pudesse, deixaria de comer porcaria? Você acha... Obesidade. Eles são de cirurgia bariátrica. É um tratamento físico para um problema mental, bicho. Você pode fisicamente resolver um problema que é mental? Aí vai ficar igual a Faustão, que engorda de novo, faz cirurgia três vezes, depois fica tomando órgão de todo mundo, não é isso? Muito bom. Ele tem prioridade naquilo. Oh, Faustão, Faustão. Não disse que ele roubou, matou ninguém, igual o nome dele é Paulinho Pavese, não é isso? Meu Deus do céu, esse daí é tenso. Eu não disse isso, não é isso? Ele pegou os órgãos da galera, não é isso? Eu tenho um negócio para te perguntar sobre isso também. A promiscuidade é um reflexo da baixa preferência temporal? Da pessoa só pensar no amanhã e por isso ela... Depende da fase. É. Jesus, para mim, era Deus. Para você era? Você reconhece? Claro. Deus como seu Senhor e Salvador? Ele não se considerava professor e não pregava e nem revelava nenhum milagre antes dos 30 anos. Ele só fez um milagre antes dos 30 anos porque ele comeu pressão de mãe. Se Deus na Terra comeu pressão de mãe, quem sou eu, não é isso ou não? Hein? Que foi uma das bodas de canai, não é isso? Que elas ficam insistindo, insistindo, o cara acabou... Transformava em vinho. Pô, faça alguma coisa, não sei o que lá, não é isso? É isso. Eu precisava dar um membro desse. Tem... Tem... É... Se Deus na Terra não era homem antes dos 30 anos, você é melhor do que ele? Jamais. Será que o magnata aqui é melhor do que ele? Outro magnata aqui é melhor do que ele? Então, você vai entregar sua filha para um cara com menos de 30 anos? Você não fez coisas antes dos 30 anos que você não faria hoje? Oh. Hein? Você não comeu mulheres que você não comeria hoje, me comendo de 30 anos? Hein? Pô, eu espero falar a mesma coisa que um 40. Por que que os caras acham normal a prostituição da própria filha? De onde vem? O Alfer, você acha que é a consequência da publicidade? Só terminando essa resposta. Tá. O córtex pré-frontal do homem, isso é demonstrado fisicamente, ele só fecha com mais ou menos 30 anos. O homem só é adulto mentalmente com 30 anos. É isso. Tem três aspectos que fazem as pessoas acharem. Deus é o caminho, a verdade e a vida. E o diabo é o oposto de Deus. O diabo é o pai da mentira. Beleza? 100%. Existem três distorções satânicas. Existem três mentiras que fazem as pessoas acharem normal. A filha de 14, 15 anos sai fudendo com quem ela quiser. Ela não tem condição mental de abrir uma conta num banco, mas ela tem condição mental de escolher quem vai ejacular dentro dela. Não é isso? É isso. Antigamente, em uma sociedade decente, a mulher podia casar com 14, agora fuder só podia com 18, não é isso? Pode usar essa expressão aqui? Pode, pode, pode. Não, não pode, Renato. Agora não, pô. O quê? Transar, não é isso? Fuder. Agora é o contrário. Ela, pra casar, é mais idade do que pra transar. Pra transar, agora é 14, não é isso? Relevante. Então acabou a pensão, acabou a aposentadoria. Se você for ver os beneficiários, é mais de 80% do dinheiro pra mulher, não é isso? A mulher aposenta cinco anos antes e morre sete anos depois. O INSS é uma das demonstrações mais claras como o Estado Social é uma máquina de tirar dinheiro de homem e dar dinheiro pra mulher, não é isso? Tirar dinheiro de produtores e dar parasitas, em regra. Voltando. Isso aí todo mundo concordou. O INSS, pensão, acabou, não é isso? Benefícios sociais. Tem benefício social em Cuba? Tem benefício social pra parida na Venezuela? Acabou, não é isso? Não tem como. Esses benefícios sociais, eles são uma coisa que vai deixar de existir fácil e rapidamente. E a terceira mentira são as ações de alimentos. Na hora que a maioria dos ativos do cara e a maioria da renda dele estiver nas nuvens, e o cara der boca dura e não tirar nada do cara, custar muito mais, foi o que você falou. Ah, ele não toma imóvel porque custa mais tomar imóvel do que o valor residual. Quando custar mais tomar alguma coisa do cara do que qualquer valor residual, acaba o sistema de execução. Pois é, não vai ter ação de alimentos, não tem mais controle de capitais, não tem mais expropriação involuntária pro juiz feminista, não tem mais bolsa de governo, não tem mais concurso público de mulher, não é isso? Que é uma distribuição absurda de dinheiro de homens produtores pra mulher parasita. Acabou o INSS e pensão, aí na hora que você for casar a sua filha, você vai dizer bicho, cadê meu dote? Você tem 300 conto? Ah, então você é um merda. Ah, você tem e não quer me dar, então você não ama ela, não é isso? A conversa vai ser essa, não é isso? Mas você não pega. Nas duas mãos você é um merda. Pô, mas 300 tem que ser o quê? 300 mil? É. Uma virgem de 18 anos. A tradição, geralmente quando alguém faz alguma coisa por milhares de anos, é porque faz algum sentido, né? É muito difícil instituições, inclusive que envolvam dinheiro, que o cara faz transações, contratos durante milhares de anos e não dê certo. Você concorda comigo? Geralmente quando faz, é porque é um negócio que tem alguma razão, né? É, na Bíblia tem exemplos até de 7 anos, né? Mas até hoje no padrão islâmico, acima de 5 anos é absurdo, né? Tem que ser uma mulher muito valiosa, uma herdeira, uma coisa assim, né? Normalmente no mundo islâmico é de 3 a 5 anos de salário do pai. Tá. De 2 a 3 anos é o normal. 5 é uma coisa extraordinária, né? Isso que a mulher tiver muito... Pô, uma filha única de um cara muito rico, não é isso? Alguma coisa assim. Tchau. Tchau. Obrigado.